Contos Mortais, autor Wellerson Recalcati, poema Pesadelos Mortais Numa costumeira noite de insônia, levantei-me para caminhar. Minha mente era insana e a alma tristonha, eu não conseguia descansar. Era comum este meu árduo tédio, já estava eu acostumado e para deitar meu corpo cansado tomava então meu remédio. Pálido eu já estava, minha pele friamente suava, mas nada de sono vinha. Ah, maldita desgraça minha, poucos minutos após eu me remediar, finalmente pus-me a deitar e aguardar pelo meu sono. Tão difícil é descansar, meus olhos não posso fechar, a noite traz-me o abandono. Foi então que adormeci, mas acho que seria melhor nem dormir, pois meu pesadelo chegou a me deprimir. Ó Deus, o que farei agora, pois nem mesmo por uma hora descansar eu consegui. Era tarde, eu não dormia, maldita e covarde agonia que dominava meu ser. Meus olhos se fechavam, mas os pesadelos retornavam e no escuro nada podia se ver. Meus sonhos eram como sepulcros, repletos de cadáveres mortos, de pernas e braços tortos, eu só via penados vultos. Nestes meus insanos sonhos eram onde refugiavam-se as maldades, que morriam em planos imperfeitos, descansando eternamente em seus leitos, nas frias alcovas da mortalidade. E dos sais que exala do corpo, sonolento em eterna desgraça, reflete ao fundo a fumaça, afogando meu descansar neste orco, já sem paladar, não mais sonho, distante na busca da vida, como sangram minhas feridas em meu pesadelo ao tornar-se medonho. Em minhas noites seguiam-se fatais, nesta severa e malignador, inesperadamente fui conhecedor destes meus pesadelos mortais.